Comerciantes da Avenida Oswaldo Reis em Itajaí estão preocupados e inseguros com roubos e furtos cometidos pela região, principalmente envolvendo moradores de rua. A preocupação aumentou ainda mais depois que um homem teria ameaçado clientes em frente a uma padaria e iniciado uma confusão. O repórter Paulo Metlin esteve no estabelecimento, foi conversar com moradores da região para saber o que pode estar causando esta insegurança e os problemas por lá. Veja só. Esta câmera de segurança mostra mais um dia de circulação de consumidores. Em poucos segundos uma discussão vai acontecer. Uma pessoa em situação de rua pede alimentação em frente à padaria. Os proprietários comentam que ele exige a compra de algum alimento. Um cliente policial militar aposentado reage à abordagem, chega a ser agredido e se defende. Armado, ele dispara contra a perna do homem. A Vânia é uma das donas da padaria e, de acordo com ela, essa não foi a única ação no comércio. Eles estão exigindo muito da gente, está tendo muita violência, estamos ameaçados por eles e, enfim, a gente está passando bastante trabalho. Até os nossos clientes também. Às vezes tem clientes que até falam que tem que dar um jeito nisso. E a gente está dando jeito nisso, a gente está pedindo, a gente está implorando e fazendo baixo assinado. Não tanto só nós, como os outros comércios também, aqui perto, estão pedindo socorro. Neste mesmo local, em 2019, o marido da Vânia foi baleado após ser abordado de forma agressiva. Hoje, são 16 câmeras. Alerta ligada o tempo todo. Há qualquer atitude suspeita. A rodovia Oswaldo Reis é movimentada o dia todo. Um acesso importante, principalmente, à cidade de Balneário Camboriú. O comércio aqui na região atrai muitos clientes. E o problema, que parecia ser de um empresário, tem sido de outros também. A Viviane trabalha em uma papelaria e a rotina dela e de outros colegas de trabalho mudou por causa do medo. A gente fica com esse receio de ficar nas proximidades, na hora do almoço, no descanso. Tem que estar tudo fechado, tem que estar sempre de olho. Então, isso aí acaba gerando um certo incômodo aqui para todos os comerciantes da região. Quem precisa chegar mais cedo no emprego também reclama. Fica com receio de que algo possa acontecer. Desde que eu comecei a trabalhar aqui na região, essa movimentação deles é muito grande. Desde a hora que eu abro a loja, 7h30 até as 19h, essa movimentação é grande. Como o nosso estacionamento é grande, eles ficam alojados ali, dormem, brigam. O pedido dos comerciantes é de reforço na segurança pública na localidade, o que, na opinião deles, pode diminuir os casos de roubos e furtos. É isso aí, os comerciantes estão cobertos de razão em fazer esta reclamação. E, por meio de nota, a Guarda Municipal informou que reforçou as rondas na rodovia Oswaldo Reis em trabalhos que são realizados durante o dia e também à noite. Já a assistência social aqui de Itajaí informou que realiza um trabalho constante através do Centro Pop, oferecendo suporte aos moradores de rua, como internações para usuários de drogas, abrigo para os moradores de rua e passagem de ônibus para as pessoas que quiserem retornar para suas cidades de origem, que dificilmente eles vão querer sair de uma região tão rica economicamente que oferece almoço, lugar para dormir, para tomar banho e o povo dá dinheiro, ajuda e, por isso, eles ficam na rua. O município também já estuda um novo local para as futuras instalações do Centro Pop em relação ao morador de rua que foi baleado durante a confusão na padaria que nós mostramos. Ele procurou ontem o CIS, lá do bairro São Vicente, para tratar do ferimento na perna. Mas quando ele percebeu que foi identificado, sabe o que ele fez? Ele fugiu do local sem receber atendimento, foi-se embora e agora continua com o tiro, a bala alojada na perna, certamente. Estou aqui, logicamente, imaginando, conjecturando. Então, minha gente, esse tipo de pessoa não se sabe se ele tem mandado em aberto, se ele está devendo para a justiça, porque muitos desses estão inseridos nesse meio social de vulnerabilidade, mas estão com pendências judiciais e que, se forem pegos, eles vão ser levados direto para o complexo da Caianduba. Acontece constantemente.